Oi Leão! Linda! Equipe Yamaha tá representando aí 190 fez, foi bonito aí, viu? Não vai cair não, eu tô aqui! Pode deixar! Pode deixar! Pode ir, caô direto aí! Pera aí! Deixa na moto! Pode, que na moto! Pode é, não vai cair! Vai, vai pra gás! Vai para gás! Vai, vai para gás! Vai, vai pra gás! Vai, vai pra gás! Um, dois, 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 dois Obrigado.